Capataz Não canta trunfo a meu favor A vossa consciência Joga contra vós Como já disse e volto a citar Nada comemos Não somos nós Que nos deixámos afetar Sem mais nem menos Em território inimigo Avançámos em larga escala E vencemos Porque vocês já sabem Que nós nunca nos rendemos Já estou farto de ver palhaçadas De cima do palco Mas eu cargo de lado Para a merda que passa no asfalto Imitarem-me é que me sentarem Tirar duas outras costelas Para fazerem fazer-nos Vem na bochecha vocês mesmos Caguei e andei Mesmo em cima do bolso taf Porque quando abrem a boca De sílaba a sílaba De uma gafa Como um esquilo ao contrário Do bolso Pacto e bomba Arromba Com a tua guarda lê e tomba Capataz Construtivo Reflete-se de mão no espelho Mas sem se pronunciar Porque é triste e fugida É que muitos povos de lado Sem primeiro terem refletido Nem se apercebem De que erro consecutivamente Porque toda a minha gente Sabe perfeitamente Uma arma mais pretende Do que a nossa própria e-meu Preseveres de pensamento Mas parece que ninguém atinges Às vezes para vos controlar Tenho que ter errado a língua E com ela dar-vos de modo Para rebelarinhos Assim as batalhas de craves Agradeço para o povo dar-me 15 No meio dos meus Faltam e bombam mentalmente Não fiz sempre-me seguro fisicamente Para mandar abaixo O que diz que disse Toda a gente disse o que eu disse Foda-se para a voz inturgite-se Onde é que está a boa? Se espenha-se a vida Não tem nem nenhuma Estrancamente botar Nesses cérculos De um gato chunga Vocês curtem É andar numa forna A fazer peito Comigo não escapa ninguém Leva-me todos na tromba Está feito Embora eu saiba Não é que me lhe acebeu O mal respeito Eu perco pensamento Mas parece que ninguém atinge Capataz Sensiva Conferência de doções Estou descansado Tenho um grande atrumpo A meu favor Na vossa consciência Joga contra vós Estou descansado Tenho um grande atrumpo A meu favor Na vossa consciência Joga contra vós Estou descansado Tenho um grande atrumpo A meu favor Na vossa consciência Joga contra vós Capanga na língua Favor gajos com vanga Respeito políticos Com gravata colombiana Espeito hormônio Ibrovo na escrita Em bruxaria Sempre é como maneta Em sessão de quiromancia Sou badra A paisana Latina esconde o pentagrama Pureza mais oculta Que uma puta muçulmana Mas filha da puta Que uma puta contratada Engato indústria Com uma música Uma foda e uma faca Capataz Fuso um mistério Acutério Sem educação Bate a porta ao ministério Faça o hebés Com alucinogénio Alfabético Empato provocado És arrancado a ferro O tacho que está fechado E tudo o meu Vais abaixo Enfim de intergaláctica Representar o clave elemático No orto O ninho do estilo É mais pesado Vés mortal O do veneno É mais potível Espectro nóbido Estou descansado Tenho um grande atrumpo A meu favor Na vossa consciência Joga contra vós Estou descansado Tenho um grande atrumpo A meu favor Na vossa consciência Joga contra vós Estou descansado Tenho um grande atrumpo A meu favor Na vossa consciência Joga contra vós DJ Keith Flames DJ Keith Flames DJ Keith Flames Milúde Glots Decalá Justiça Um grande atrumpo Um grande atrumpo Decalá Agosto Que Empeduca E 象